Igualzinho do Atê, Santo Antão, onde a empresa Água de Porto Novo está sem condições de operacional para produzir e distribuir água potável devido a uma segunda inundação provocada pela chuva na sábado passado, que causa avaria na máquina de captação e produção de água destanalizada. Neste momento, segundo o responsável de APN de Porto Novo, Jairton Santos, produção está reduzida a 50%. Chuvas caídas nos últimos dias na Porto Novo provocaram estragos em alguns setores e o setor de água foi bastante fustigado. A empresa de produção e distribuição de água sofreu um segundo inundação, que cheia de sopa-paçote, que provocou problemas naquela unidade, conforme relata a Jairton Santos, responsável da APN naquela cidade. Depois das duas últimas chuvas, aquela primeira causa a gente, tinha o prejuízo, mas não que interrompe a distribuição porque não tinha alguma água no estoque. Mas o segundo, como foi poucos dias de diferença, nunca consegui recuperar a produção para fazer estoque. Então, leva com que tive a rotura da distribuição na rede e alguns prejuízos que não tenho acumulado derivadas das duas chuvas dos últimos dias. Jairton Santos dizia que o caudal de água invadiu tanto a sala de produção como a sala de distribuição, situação que provocar uma avaria numa bomba de alimentação e que acaba para condicionar a produção desse precioso líquido. Cheia de invadir tanto a sala de produção como a sala de distribuição. Só que na sala de distribuição não tem que as bombas de alimentação, também as máquinas de produção, que acaba para ter a gente limitado e, nesse momento, não tem uma daqueles bombas de alimentação de máquinas a variar, o que é que tem a gente reduzir de produção a 50%. Capacidade de produção na APN é de mil metros cubos de água por dia, máquinas de limitação, distribuição também sendo feita de forma gradual, conforme explica Jairton Santos. Caso das zonas altas, grinha sim, essa noite não consegui produzir e encher depósito do município, que está a ronda de mais ou menos 250 metros cubos. Hoje, acho que acaba para abrir, às 6 horas pela manhã, não consegui bombar mais um bocadinho, mas, moda-me dizer você, não está reduzido de produção a 50%, então não tem que vender através de caminhão cisterna também. O que é que está a levar? Ou não está a pôr na rede diretamente, ou não está a vender caminhão. Jairton Santos te garantiu que a empresa TITIV dá tudo esforço, que é para a situação poder voltar à normalidade nas próximas 48 horas. Não está a fazer todo esforço, inclusive na APP, está a mandar-me um motor, que é para bem tentar para a máquina que funcione, mas, moda-me saber também, não tem outro problema que é o transporte interilhas, tanto de marítimo como a aérea, está a condicionar a gente bastante na situação também. Mas, não espera que dentro de 48 horas, se tiver como aquele motor bem de sal, pode retomar as produções a 100%. Água do Porto Novo, que a produção e distribuição de água para a cidade, reduzida a 50%, por causa de uma avaria provocada por uma segunda inundação, derivada da chuva de sobe de passado. Água do Porto Novo, que é o transporte de água para a cidade, reduzida a 50% de água para de água para a cidade, reduzida a 150%. A equipe da em busca de água para a cidade, reduzida a 500%,ばunos,